Boa tarde a todos, estamos aqui na drogaria PJ Costa, inauguração na cidade de Mirador. Estou conversando com a farmacêutica Poliana. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre a drogaria PJ Costa. Boa tarde, Poliana. Boa tarde, boa tarde, gente. Então, a gente trouxe a drogaria pra Mirador, tem preços muito acessíveis pra ajudar toda a população, que a gente sabe que as coisas não estão fáceis e a gente garante um preço muito bom e que cabe no bolso de todo mundo. E a gente veio pra ajudar a economia, pra trazer novidades pra Mirador. A gente trabalha com a gente que tá lá, tem aparelhos de glicose, de pressão, de tudo. A gente tem produtos ortopédicos também, a gente trabalha com alguma coisa. Então, assim, espero todo mundo aqui e sejam bem-vindos e eu garanto um preço muito bom pra Mirador, viu?